Música Fala galera, primários, começando mais um vídeo pra vocês e bom Temos aí de novo né mano, com o nosso querido joguinho Bus Brasil Simulador Eu vou trazer vídeo com ônibus que eu não cheguei a trazer ainda que é o Tech Bus mano Eu esqueci desse ônibus É um ônibus mó da hora que a LRW Game fez e bom mano, vamos gravar vídeo com ele né véi Só vamos Eu acho mó da hora esse ônibus cara, tipo É um ônibus fictícia né, que eles fizeram, mas é um ônibus muito legal véi Tanto dentro desse painel aqui, eu achei muito massa o painel desse ônibus aqui também Então vamos fazer a viagemzinha com ele, vamos fazer a volta do Interbairros e Vamos começar né Só peço que você deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho Que é muito importante, tá ligado? Compartilha também, compartilhar é muito importante, compartilha em todos os grupos de Pessoa que gosta de ônibus que vocês conhecem, gosta de jogo, gosta de simulador E é isso aí mano, vambora, clica aí daqui Ó Fechar as portas Ó os bugs Não sei porque que ele ficou baixo daquele jeito, vamos fazer o teste de novo, vamos abrir as portas Eu vou desligar o ônibus Ele vai baixando sozinho, o que que aconteceu? Porque ele... Ele tá baixando mano, a impressão Que vocês viram né, ele deu um pulão Olha os bugs aí mano, olha os bugs aí mano Mano, uns sucrilhos aqui, rapaz aqui ó Deu um pulão mano, muito bom Bora Cacete Bora É pra cá mesmo Pra cá não Vambora Eu acho Que talvez esteja muito alto e eu vou ter que abaixar aqui Agora sim Pra eu ter até medo de ir pra cima desses negócios sem querer que vai Que achou um falso né mano Gente, é por aqui mesmo que eu tenho que andar né Eu não sei porque essa rua é toda esquisita Véi, ó Sei lá essa rua Mas esse ônibus é muito da hora, véi Gosto bastante de, sei lá, tipo, jogar com ele mesmo, tá ligado É gostosinho de dirigir ele Desculpa, pução de vento atrás É que tá com calor do cacete hoje aqui E eu tô com o ventilador ligado Ah, mas pra virar em qual? É uma boa pergunta Eu acho que nessa da frente Vou virar nessa da frente Bora Enquanto vai eu vou comendo aqui Não lembro de fazer a volta do interbairro ali Enquanto não lembro o bico que foi feito ali Não lembro de fazer a volta do interbairro ali O único ruim dele é que ele é meio lentinho, né, velho? Ele é bonitaça. Snipe nesse modelo das portas, eu achei muito massa. E aí, o que é lindo? E aí, o que é lindo? Os controles agora estão salvando, você não precisa mudar toda vez que você entra. O que é que foi, mano? Foi. O que é que foi? Bora! Agora vai. Eu como mais. Olox. Eu não sei. Nesse, foi quando a gente folds de balança vai ser que hoje mano ele quase não ta aguentando subir chegamos aqui eu acho que só parei um pouquinho errado mas só um pouquinho né o libus travado mano tem alguma coisa aqui que abre que eu queria entender o que que é quando eu aperto o 3 aqui não sei era pra abrir alguma coisa você não vai entende vim 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 Vamos lá. Passar por um tisano, né, mano? Esse ponto é enorme. Porra. Eita, prelou meu bem. Mano, isso aí que dá, né? Fica correndo que tem maluco, dá pra ninguém ver. Eu não vou entrar em rua de verdade. Não, não, não. Ah, porra. O que é isso? Não. 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 O que é isso? Eu achei diferente esse negócio dessa grade aqui, no bagulho da luz né, hum, luz traseira, eu não sei porquê, exatamente colocaram isso. O que é isso? 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 Não sei que o jogo é simples, é para ser para dispositivos fracos, mas eu preciso até achar que tem um mundo desse jeito, né, velho, eu quero ver para subir isso aqui, mano, ai, aguenta, velho, caraca, aqui, ah, tem a rua aqui, ó, aqui, ah, tem a rua, 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 aqui, ah, tem o desenho da porta, mano, que massa, boa tarde, oi, boa tarde, tudo bem com o senhor? boa tarde mano, esse deve ser bom ir junto desse, né, oi, mano, é mó, oi, boa tarde, tudo bem com o senhor? oi, tudo bem legal ver esse negócio, ele ali é o bagulho de prisma, oi, tudo bem oi, tudo bem aqui, é mó, oi, 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 Boa tarde, tudo bem com o senhor? Já, aqui. Perfeito, 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 eita que o ônibus tá lotado, foi uma mulher, depois. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, 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 perfeito. Perfeito, 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 perfeito. como é que é? mano o povo ta todo entrando dentro do chão como assim? agora eu vou achar um lugar legal vamos fazer a thumb será que ela não é aquela frentezinha bonita? lá na frente do boquerão acho que lá na frente do boquerão é da hora o que será mano? assim fica da hora né? eu acho que vou tirar a print aqui ó foi ideia é que nunca vou tirar a print mas então é isso eu vou ficando por aqui se você gostou não se quer deixar o seu like e se inscrever no canal ativar o sino que é muito importante e bom mais um vídeo de bus brasil pra conta logo logo chegando sem nos no centésimo né mano episódio de bus brasil mano e eu vou ver que se se no centésimo eu consigo alguma coisa especial vou tentar vou conseguir? pode ser que não mas eu vou tentar então é isso até o próximo vídeo fui! falou! ooooh 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 ooooh